Então, gente, Brasil das Gerais, hoje é dia nacional do cego, se você não sabe, exatamente porque hoje é dia 13 de dezembro, é dia de Santa Luzia. E a Rede Minas está lançando hoje uma campanha, alguns apresentadores aqui da televisão vão gravar livros, né, são os audiolivros, livros para a biblioteca pública estadual, Luiz de Bessa, e para estimular justamente para os cegos que não têm acesso lerem livros. Olha, se você tem algo a dizer nesse programa, a gente não vai dar sal para você, nós temos um kit de livros, né, da Elisete, maravilhosa, daqui a pouquinho eu mostro, são quatro livros, né, tem o alfabeto, que eu estava vendo ali os números, interessantíssimo, daqui a pouquinho eu mostro para você, ah não, estão mostrando, está tudo na mãozinha dela, e olha, aí é pelo telefone 32090021, nós temos os nossos contatos pela internet que você pode falar para a gente. Agora, você gosta de ler, Gislaine? Eu gosto. É? Gosto. Mas aí você lê, você gosta desses audiolivros? Olha, para te ser sincera, eu prefiro, eu ainda adoro paginar, eu gosto de ter o contato com o braile, sabe? Agora, tem os livros todos em braile, assim, à medida que você escreveu? Não, não tem todos. Então, assim, no último caso, né, a gente lê através da internet e tal, eu, por exemplo, como a internet. O meu sonho era poder ter acesso à imprensa escrita diariamente e depois à informática. Mas você não consegue, você consegue fazer isso pela internet? Perfeitamente. Como é que é que funciona isso, para quem não sabe, está em casa? Bom, a nossa utilização no computador é todinha através do teclado. A gente não trabalha com mouse. E temos um leitor de tela. E para saber, e para colocar o leitor de tela para funcionar, tem que saber os comandos de teclado e também associando aos comandos do leitor de tela. Ah, que interessante você estar falando isso, porque, Fred, você, né, que trabalha, ceguinho também, você, Fred, você usa o computador, a internet, assim, numa boa? Eu uso bem, Roberta. Eu, no meu trabalho, eu fico mais voltado para fazer os materiais da Embraer, porque eu tenho outro colega que ele fica mais na parte da informática. Mas eu uso, sim. Eu consigo... Quer dizer, você usa rede social, por acaso? Não, rede social tem um pouco mais de dificuldade. Você usa? Ela usa? Você usa? Como é que você usa? É, por exemplo, eu gosto do MSN e gosto do Skype também. Aí vai pela tecla, então. É, aham. Porque para digitar, você não precisa... Quem sabe digitar, tem o teclado decorado. Você não precisa olhar para digitar. Entendi. Agora você, ceguinho. É a mesma coisa. Agora tem alguns sites, alguns não, muitos sites, que são inacessíveis. Porque como você vai ali pelo teclado, você vai pela seta, o tab, e tem muitos que dificultam. Então a gente torce que as empresas que fazem os seus sites, que se preocupem mais para torná-los acessíveis para a gente conseguir fazer como a Jezane falou, ter acesso a tudo. É claro que não vai ter jeito de imagens. Mas mesmo assim, me parece que tem o JAWS, que é o comando de tela, o mais recente que está sendo lançado, ele já está até descrevendo alguma coisa que é de imagem. Entendi. Agora, Júlio, e você, com a relação com a internet, computador? Eu uso mais no uso doméstico e uso, às vezes, no trabalho também, Roberto. Porque, como eu trabalho no hospital, às vezes eu tenho de evoluir algum prontuário. Então, estão implantando um sistema que vai ser digitalizado no hospital. Então, como a Jezane Magera disse, a digitação é tranquila. Redes sociais eu não uso muito, mas acho que um pouco por falta de tempo. Porque Twitter é muito simples de usar. O MSN também é muito simples. O Skype eu uso com a frequência maior, justamente porque é um programa mais usado de voz. Então, tem essa facilidade maior com o Skype. E nossa escritora? Eu uso demais o Google, Roberta, e-mail. Quer dizer, gente, é tudo pela tecla e tem o som, é isso? Isso. É pela tecla e o leitor de tela. E as pessoas sempre perguntam, mas o teclado e o embreio não tem nada a ver. E você se guia pelo J e pelo F, que tem aquela salienciazinha, como acontece no telefone. O telefone, a maioria dos telefones com o número 5, ele tem uma... Então, a gente vai se dirigindo através dessas dicas, né? Entendi. Agora, Evaldo, e você? Evaldo, me conta. Você ficou cego? Você tinha quantos anos? Eu tinha uma visão parcial até os 8 anos de idade. Ah, tá. Aí, depois, eu tive o implacável, o glaucoma, né? E aí, queimou o tubo de imagem. E a música na sua vida, gente? Você está com o Pedro Paulo Cava, inclusive, no teatro, né? Quer dizer, com a música no teatro. É, eu estou fazendo a trilha musical da peça Morte e Vida Severina, né? De João Cabral. Que legal. E estou achando muito legal trabalhar com o Pedro Paulo. E quando é que você descobriu, assim, poxa vida, você compõe também? Compõe, inclusive, essa última música que eu cantei foi de minha autoria, em parceria com o Ivana Andressa. Ai, que legal. E me conta, quando é que você descobriu isso, essa sua habilidade, esse seu talento? É, foi esse... Eu sempre falo que o talento que a pessoa tiver, seja para desenho, seja para música, ele flui naturalmente, né? As coisas vão acontecendo, né? Vão acontecendo. Então, eu já cantava, com os oito, nove anos de idade, eu já cantava. Aí, aos treze, eu comecei a despertar para o violão. Poxa vida, e hoje você está realizado, né? Estou, estou realizado. Ele faz do violão dele uma viola. Fantástico. É legal, maravilhoso. Fantástico. Não, fantástico. Mas olha só, você está contando isso. Depois ele vai cantar mais para a gente. Mas nós estamos por Skype com a médica oftalmologista Aline Amaral. Ela é da Santa Casa. Ei, Aline, tudo bem? Tudo bem. Então, Aline, olha aqui. A gente está vendo aqui, Evaldo, foi questão do glaucoma, né, Evaldo? Glaucoma congênito, né? Depois o ceguinho, retinose pigmentar. O que mais? O seu também, né? O meu descolamento total da retina. Da retina, que foi agravado, foi num acidente esportivo, né? Foi. Não foi isso? Verdade. Pois é, e você aí ficou completamente cega, né? E a gente sabe, Aline, que tem o teste do olhinho, né? É por aí a questão da prevenção? Há algo a fazer nesses casos? O que você fala para os nossos telespectadores? É o seguinte, o teste do olhinho hoje, ele é o melhor teste de triagem que a gente tem para evitar, para que a gente consiga detectar precocemente essas doenças que podem gerar a cegueira infantil, né? Então, ele é um teste super simples, muito rápido e que desde 2007, em Minas Gerais, ele é um teste obrigatório por lei. Então, o ideal é que toda criança já saia do hospital ou maternidade, ou recém-nascido, tendo sido submetido a esse teste do olhinho. Agora, isso é sempre feito ou os pais têm que procurar, saber, perguntar e tudo mais? Ou já é automático? Olha, o ideal é que ele seja automático, porque hoje em dia, toda a equipe de pediatria, ela também já tem conhecimento. Porque quem realiza esse exame é o pediatra, antes de dar auto-hospitalar para a criança, né? E depois, o próprio pediatra pode acompanhar a criança nos primeiros exames, fazendo, realizando esse teste do olhinho, porque ele é muito simples. A gente precisa de usar só um oftalmoscópio direto, que é um aparelho igual a esse, não precisa dilatar a pupila da criança. E você vai ver o reflexo vermelho, que é o reflexo dessa luz na retina da criança. Então, se o pediatra notar alguma diferença ou alguma anormalidade no teste, ele vai encaminhar para o oftalmologista. Agora, é importante que os pais cobrem também esse exame, né? Então, por isso que é importante o conhecimento. Sabe por que, Aline? Aline, eu estava olhando e eu fiquei, assim, horrorizada. Que, tipo assim, no mundo, aí é termo de mundo, né? A cada um minuto, uma criança fica cega e eu falo, meu Deus, como é que pode isso, né? É isso mesmo? É esse absurdo mesmo? É. E o maior absurdo é que a maioria das doenças que causam a cegueira infantil, elas são preveníveis, né? Como o caso da retinopatia da prematuridade, que foi o caso da cegueira do Fred. Do Frederico. A catarata congênita, o glaucoma congênito. Eles são doenças que, se a gente conseguir diagnosticar logo no início, a gente consegue tratar essas crianças e prevenir a cegueira. Então, lá na clínica de olhos da Santa Casa, está acontecendo uma coisa super bacana, tem uma parceria com a maternidade da Santa Casa. Então, muitas crianças, elas já estão tendo alta hospitalar operadas, tanto de catarata congênita, quanto de glaucoma congênito. E o importante também, Roberto, é que os prematuros, como foi o caso do Fred, só o teste do olhinho não é o bastante. Essa criança, esse bebê, tem que ser encaminhado para um oftalmologista especialista em retina para fazer o acompanhamento. Hoje em dia, nas maternidades em Belo Horizonte, a grande maioria delas já tem um profissional que faz esse acompanhamento na maternidade até a alta hospitalar. Então, a gente conseguiu prevenir muito a cegueira por retinopatia da prematuridade também. Ok. Aline, obrigada pela sua participação. O que a gente queria mesmo, gente, com a participação da Aline, que foi curtinha, depois nós vamos fazer um programa só sobre isso. Aliás, acho que dá uma série de programas. Eu não sabia que a coisa era tão séria dessa forma. Mas é chamar a atenção dos pais para essa questão desse teste do olhinho. A gente tem o teste do pezinho, né, que já está tão também difundido. Nós temos o teste do olhinho, que a gente tem que olhar e perguntar e cobrar. Aline, obrigada pela sua participação aqui no Programa Brasil da Gerais. Obrigada a vocês. Gente, agora você vai assistir uma reportagem, aquela questão que eu falei na abertura do programa, né, da importância da assinatura, da pessoa assinar o nome dela, aí no caso do cego, né. Eu assino, olha só. Os traços ainda são um pouco indefinidos, mas não importa. Iris tem uma meta, assinar o próprio nome para não passar por mais um constrangimento. Um dia eu fui abrir uma conta no banco e, por eu não assinar, eles queriam que eu abrisse a conta no nome de outra pessoa. Aí eu fiquei indignada, mas eu abri a conta no nome da outra pessoa, porque eu fui impedida de abrir a conta no meu nome. A iniciativa de ensinar os cegos a escreverem em letra cursiva, já que muitos deles só são alfabetizados no sistema Braille, surgiu aqui mesmo, na Biblioteca Luiz de Bessa. Nós percebemos no dia a dia a necessidade de muitos dos que vêm aqui de assinarem o próprio nome. Logo que soube da possibilidade, Luzia veio se inscrever. Cega desde os 13 anos de idade, ela nasceu com glaucoma e teve perda gradativa da visão. Hoje, só tem na memória algumas poucas lembranças visuais. O trabalho sensível e delicado da professora Joana é imprescindível. Depois de um curso relâmpago de capacitação, foram apenas duas horas, ela já estava pronta para assumir o desafio de ensinar aos cegos uma ação que pode parecer simples, mas que vai mudar por completo a visão de cidadania e inclusão. É uma coisa muito, que significa demais para eles, poder assinar uma carteira de identidade, poder assinar uma lista de presença dentro da sala de aula, um cartão de crédito, né? E se depender da dedicação também das alunas, não vai mesmo demorar muito para que elas consigam realizar um grande sonho. Trocar a minha identidade. A carteira de identidade, eu quero tirar outra assim. Ela está não assino, está escrito não assino, e eu quero fazer outra assim, como assinante. Pois é, ceguinho, como é que é isso para você? Eu acho bacana mesmo, porque já aconteceu comigo, eu assinava com o dedo, né? Aí eu falo assim, não, como é que é? Instrução, eu falo assim, analfabeto. Não, eu não sou analfabeto, eu sou cego. Então, se a pessoa tem essa possibilidade de assinar direitinho, até lá no CAPBH, a Isilda que trabalha com a minha irmã, a Elisabeth, que é educadora também, já se dispôs a me ajudar, mas eu fico nessa correria, viajo, faço show, estou meio sem tempo, mas eu acho que tudo que pode ser feito para facilitar para a gente... Qual que é a sua demanda hoje? A gente estava falando aí, cada um de vocês tem uma demanda. O que é que você acha que precisa mais? Acho que precisa mais é de vontade política mesmo, é o que o nosso querido psicólogo falou, né? Não tem como ficar 100% adaptável, né? Mas o que pode se... tem que se fazer, mas facilitar a ensinagem da internet, o governo que agora, a Dilma, parece que liberou uma verba, eu acho que ela poderia ajudar bastante em disponibilizar um dos leitores de tela bem legal, que é o Jaws, porque o pessoal acaba tendo que pegar um genérico aí, um craqueado, não sei o quê, porque ele é muito caro. Mas se o governo brasileiro disponibilizar, vai ajudar, assim, de uma maneira que você não tem ideia. Com certeza, gente, acesso à informação é tudo, né? Agora, Júlio, e você, hein? Porque você ficou cego aos três, você assina o nome? Assino porque eu já tinha sido alfabetizado, né, Roberto? Então, mas mesmo eu já sendo alfabetizado, quando eu fui tirar a minha segunda via de carteira de identidade, na delegacia de mulheres, onde eu fui fazer, eles colocaram a minha identidade como não assina, por sinal, você vai fazer outra. Não, mas você é cego, por sinal, o fato de eu ser cego não implica que eu não sei escrever. Eu vou assinar a minha identidade. Tive um enorme debate com o atendente da delegacia, porque queria que eu colocasse não assina a minha identidade. Pô, gente, essa coisa pode parecer boba, mas não é, né, Júlio? Não é, infelizmente... Não é, gente. É questão da nossa identidade, né? É verdade. E é recorrente, Roberto, assim, muitas vezes, por exemplo, a gente vai no supermercado, aí vai, eu e uma pessoa que enxerga, vai passando o caixa, a pessoa vira para o que está me envolvendo, fala com ele que pode passar o cartão. O cartão é meu, não é do outro. Eles sempre terceirizam a conversa. Tudo isso, para assinar o cartão no supermercado, essa inclusão ainda está engatinhando. É o que eu falo no show. Não falo direto com a gente, não. Eles acham que a gente é sua também. Eu estou com uma pessoa que enxerga, geralmente a pessoa vai conversando com a gente que enxerga, e eu estou mais perto da pessoa que enxerga do que a outra. Em vez de perguntar direto para a gente, fala assim, ó, fala com ele isso, ó, fala com ele aqui. Fala, não, fala comigo. Aqui, você, o Frederico, você conta isso também, né? Isso acontece com muita frequência. Uma vez eu fui no restaurante com minha mãe, põe lá na mesa, aí ela pediu uma cerveja para ela, aí o garçom chegou, o que é que ele quer? Eu também bebo. Aí minha mãe, pergunta para ele que ele te responde. É isso mesmo. E esse negócio de... Ah, comenta. O Frederico tem essa sorte de ter a mãe sempre presente. Muitas vezes, por exemplo, acho que a Vezé, o Geraldo, o Grislander, a gente às vezes passa por uns percalços maiores, porque a gente às vezes se vira um pouco mais sozinho do que o Frederico. O Frederico tem essa mãe sempre presente. Isso, gente, isso é uma bênção, né? Era uma bênção e trabalha... É uma heroína. Pois é, e ela trabalha com braile também, né? Isso, ela é coordenadora... Eu conheci sua mãe, gente. Você conhece a minha mãe. Nós somos colegas, gente, de aula de piano. Né, Frederico? Quer dizer, eu nem sabia, foi coincidência você estar aqui no programa. Mas eu acho que tem que ser feito mesmo, são campanhas mesmo, bem-humoradas, mostrando às pessoas tudo aquilo que elas desconhecem, que o cego consegue fazer. Não sou o cego, o cadeirante... E o que você brilhantemente faz. Nossa, agora você me arrebentou. Ah, depois vai dar uma piada, hein? Aqui, Elisete, você, Elisete, essa questão de assinar e tudo? Eu fui alfabetizada em braile, mas depois eu me interessei pela escrita comum e aprendi não só a assinar, mas eu aprendi a escrever. E dei aula há 30 anos, escrevendo normalmente no quadro. Então, eu não leio o que eu escrevo, evidentemente, quando eu estou escrevendo no quadro, mas minha letra é normal, você não sabe. Você fez curso, você fez letras na UFMG? Fiz, fiz. Agora, você teve força para chegar até onde você chegou? Você teve apoio de família e tudo? Olha, eu acho que ninguém faz nada sozinho, não é? Eu acho que eu tive, assim, diversos apoios, inclusive dos colegas de faculdade, que na época não havia audiolivro, estava começando a surgir o audiolivro quando eu estava na faculdade de letras. Eu fui enormemente ajudada por meus colegas de sala, no colegial também. E eu acho que, além da ajuda, a gente tem que ter muita garra, né? Como você é querer. Gente, é querer dobrado, né, gente? Vocês falaram, né? Se errar, é como lá o senhor, o mecânico, disse, para você errar é porque é cego, né? Superação. A Gesnane, nós somos amigos há muitos anos, e desde quando nasceu o neném dela, o Pepiu, é impressionante, assim, como que a mulher cega, eu acho que ela é mais discriminada ainda do que os homens, porque no prédio onde ela mora, ela já teve inúmeras situações, assim, de pessoas que falam assim, olha, gente, ela é cega com a criança. E, quer dizer, a mulher cega não pode ter filho. É como se fosse incapaz, né? O Gesnane, fala aí que, inclusive, você passou até em concurso público, né? É, mas, por exemplo, um monte de coisa de artista, né? Em relação a isso que o Magela está contando, meu filho, às vezes, com dois anos, eu passava com ele pela rua, aí, coitadinho, alguém falava assim, cuida direitinho da mamãe. Ô, meu Deus do céu. Depois você fala, mas vamos terminar o bloco com Evaldo Leone, mais uma música. Olha, quer ganhar um kit de livros da Elisete Maravilhoso? 320-900-21, quer falar com a gente? 320-900-21, tem os canais pela internet, tá cheio de participação, que vou ler no terceiro bloco, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Vamos lá, Evaldo? Vamos. Espero pedir desculpas a vocês, que estão saindo de uma gripe. Ah, tá ótimo. Se o sonho acabou, resta rever o que ficou. Desabafar a paixão, Transformar cada emoção Em tudo que se aprendeu Segue que este mundo é seu Se o sonho acabou Resta limpar o que ficou Evaldo Leone. Obrigado.